Graça e paz a todos Sou pastor Lindomar Nascimento Estou passando aqui para deixar uma palavra de Deus para o seu coração Se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se no canal, deixa ali um joinha, um like Para fortalecer o nosso canal E ative o sininho para ser notificado quando postarmos vídeos novos Se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos Vamos divulgar a palavra que edifica a nossa vida Hoje nós temos aqui para ler juntamente com vocês O quinto livro da Bíblia O quinto livro do Pentateuco Os cinco primeiros livros da Bíblia Escrito por Moisés Leva o nome de Pentateuco E o último deles chama Deuteronômio Em Deuteronômio, no capítulo de número 28 Para os amantes da Bíblia Sagrada Que gostam de ler Conhecem o conteúdo deste capítulo de número 28 Que fala sobre bênçãos e maldições Sobre promessas de Deus para os seus filhos Fala daquele que obedece, do que não obedece E o que vem de retorno para cada situação Para a obediência e a desobediência Porém, o capítulo 28, então E o versículo de número 1 Diz assim E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos Que eu te ordeno hoje O Senhor, teu Deus, te exaltará Sobre todas as nações da terra E todas as bênçãos virão sobre ti E te alcançarão Quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus Muito bem Hoje nós vivemos um momento que A palavra bênção se tornou Uma necessidade, de fato, na vida de todas as pessoas Por quê? Porque em meio de tantas dificuldades Em meio de tantas provações Privações, às vezes Nas condições que vivemos hoje De algumas coisas Todos nós queremos ser abençoados É isso que nós queremos O profissional quer ser abençoado na profissão E na sua vida profissional Cada um, no seu objetivo No que almeja, no que deseja Quer bênção E fica pedindo para Deus Deus me abençoa Deus me agracia Deus atenta para a minha necessidade Ou atenta para o desejo do meu coração E muitas das vezes nós fazemos desta maneira Querendo que Deus volte o seu olhar Especificamente para as nossas vidas Às vezes até num ato egoísta E a Bíblia nos ensina que não funciona dessa maneira A maneira para atrairmos a atenção de Deus E as bênçãos prometidas Aqueles que foram criados a imagem E a semelhança de Deus Ela acontece da seguinte maneira Olha bem Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus Primeiro Nós precisamos deixar de ouvir Nós precisamos deixar de ouvir Muitas das vezes a autoajuda Muitas das vezes pessoas que não tem condições De nos edificar através do que elas falam Porque as vezes você chega em alguém E você conta assim Ah, o meu filho, por exemplo Ele se encontra com uma doença tal E você vai conversar com uma pessoa desorientada E a pessoa já diz assim Ah, o filho do meu vizinho morreu disso Então nós precisamos atentar para a voz de Deus Por quê? Porque Deus tem resposta para nossas necessidades E o bom é que o que Deus responde através do seu pensamento O que Jeremias entrega Que Deus manda para o povo de Israel É que o pensamento que Deus tem para a nossa vida É pensamento de paz e não pensamento de guerra Não é pensamento de maldade Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor E depois disso ter cuidado de guardar todos os seus mandamentos Eu quero aproveitar nessa questão de ter cuidado de guardar todos os seus mandamentos E lembrar você de uma coisa Nós estamos vivendo em uma situação Em que o ser humano Ele está se adaptando ao pecado Pecado voluntário Aquele que pratica porque quer praticar Sabendo que está causando dano Quer seja a si próprio ou a terceiro Então Quando a Bíblia ensina que além de ouvir a voz de Deus Nós temos que guardar todos os seus mandamentos Nós precisamos parar Com um pensamento mesquinho que existe por aí Que pelo fato de Deus ser perdoador Eu posso fazer o que eu quero Isso é mentira Diz Satanás Deus ele é perdoador sim Mas eu preciso procurar Evitar Cuidar da minha caminhada Eu não posso sair fazendo o que eu quero Só porque Deus perdoa E se em uma dessas Desses feitos aí Pensando Deus vai me perdoar Deus permite que venha o adversário E safe a minha vida Estando eu fora dos mandamentos e das ordenanças de Deus Então não adianta ouvir E não guardar Nós precisamos fazer Uma engrenagem espiritual na nossa vida Funcionar da seguinte maneira Eu ouço o que Deus fala E guardo os mandamentos Porque existe aquele negócio Entrou por aqui e saiu por ali E a palavra de Deus na nossa vida não funciona assim Ela tem que entrar E encontrar morada no nosso coração O salmista Ele disse o seguinte A tua palavra Senhor Eu a escondi Aonde? No meu coração Pra que? Pra não pecar contra ti Senhor Agora eu vou fazer uma pergunta pra você A palavra de Deus Ela pode chegar no coração Sem passar pelo ouvido? Não pode Isso não é possível Por que não pode? Porque a Bíblia nos ensina Que a fé Ela vem pelo ouvir E o ouvir e o ouvir da palavra de Deus Então não adianta Eu preciso ouvir e guardar É o que a Bíblia está dizendo Se eu fizer isso Deus, ele me exaltará sobre as nações da terra Todos querem ser exaltados E nós precisamos entender E nós precisamos entender que a auto exaltação Ela gera arrogância Ela gera prepotência Ela gera coisas que desagradam a Deus Porque a Bíblia ensina o que? Todo aquele que exalta a si próprio Ele vai ser derrubado Mas aquele que se humilha perante Deus Esse vai ser exaltado Então a exaltação vem da parte de Deus Eu não preciso botar em outdoor Eu não preciso ficar postando certas coisas de promoção pessoal Eu não preciso Por que? Porque o dia que Deus resolver exaltar o meu nome Ele sopra para as nações e não tem cão que segura mais Então é Deus que vai fazer essa exaltação É o que a Bíblia diz Que se ouvirmos, guardarmos o que o Senhor nos ordena hoje Ele nos exaltará sobre as nações E depois vem as consequências Essa questão aqui é como a lei da semeadura É mais ou menos assim Nós vamos colher o que nós estamos plantando E eu vou dizer uma coisa boa para você, meu irmão Coisa boa é semear no reino de Deus Porque quando nós semeamos segundo a ordem Segundo a direção de Deus A colheta é boa A Bíblia diz que Isaac colhia 100 por 1 Ele plantava 1 e colhia 100 Então, quando vem de Deus Não tem embaraço Não tem sombra de variação E não tem dúvida nenhuma sequer Muito bem, então O que que ainda a Bíblia está dizendo? E todas as bênçãos virão sobre ti E te alcançarão Não saia procurando bênção Não corra atrás de casa de profeta De adivinho e de reveleiro Não corra Ouça o que Deus diz E guarde a sua palavra Você não vai precisar relampear Sapatear e nem pegar fogo Através da obediência Deus vai honrar a tua vida E vai honrar a tua casa Então está aqui Todas essas bênçãos virão sobre ti E te alcançarão Deus te abençoe Em nome de Jesus